Oi, lindezas! Gente, voltei aqui pra mais um vídeo que vocês amam aqui no canal, que são as unboxings da Glombox. E a minha chegou rapidinho esse mês, chegou dia 12, então assim, chegou com uma semana, porque a minha, sempre o cartão confirma no dia 5, e chegou no dia 12, então demorou uma semana pra chegar. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! A caixinha desse mês, ela veio com essa tampa linda de Wild, Glombox Wild, roxinha, muito fofa. Gente, as caixinhas da Glombox são muito fofas, gente, fala sério, né? Vocês que já viram os meus vídeos aí, vocês verificaram como que são as caixinhas muito fofas, e dá pra gente usar pra um monte de coisa. Mas, pra quem já conhece a Glombox, eu te aconselho a ir pra esse tempo do vídeo, que aí eu já mostro o que tem aqui dentro. E pra quem não conhece, eu vou explicar aqui rapidinho como que funciona, tá bom? A Glombox é o seguinte, é uma empresa de assinatura, onde a gente paga um valor mensal. A gente pode contratar mensalmente, a gente paga esse valor. Semestralmente, que você pode pagar por seis meses e paga esse valor. E anualmente pagamos esse valor, por mês, né? E aí, pagando anual, você ganha 12 caixas, uma por mês. E um brinde, porque sempre que você assina o plano anual, vem um brindezinho, e tem, se assinar com cupom de desconto, meu cupom é esse aqui, tem R$80,00 de desconto, mais o brinde do mês, tá? Então, eu assinei o plano de 12 meses, essa é a minha sétima caixa, inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui pra vocês, do que que veio em seis meses de Glombox. Pra vocês verem se compensa pra vocês ou não, tá bom? Não se esqueçam de acessar lá, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui, deixa seu like, e depois comenta no vídeo aí se você gostou, o que você quer ver por aqui, tá bom? Pra você receber todas as notificações em primeira mão. Vamos lá! Caixinha do mês de agosto. Agosto. Veio nessa versão Wild, vamos lá, ver o que que tem aqui dentro. Veio uma máscara emergencial da Monira, de 300ml. Ela é caríssima, o preço dela é R$99,00, e eu espero que seja bom. Eu não vou fazer nem sentir o cheiro aqui, né? Porque agora eles estão sendo espertos, porque algumas caixinhas, eu vi, a minha não, nenhuma aconteceu isso, mas eu já vi pessoas reclamando que vazou dentro da caixa e tal, agora eles estão mandando tudo bem embaladinho assim, pra não vazar mais. Mas essa aqui custa R$99,00, e é uma máscara vertical, nunca tinha visto máscara assim, sempre com adicionador. Essa é diferente. Mas eu faço um review pra vocês depois, e o resultado, né? Que eu sempre gosto de mostrar o resultado aqui pra vocês. Vem um Onico Plus Largo Espectro. É uma solução para unhas. Produto abrangente para unhas. É pra pessoas que tem doenças na unha. Ó. Eu, graças a Deus, não tenho nada na minha unha, não. Mas, meu pai tem. E, ele tem um problema na unha do pé dele, que sempre, tipo, quebra. Ela cresce com... Fraca, sabe? Esfarelando. E aí, quebra. E aí, cresce um pouquinho e quebra. Eu vou experimentar nele e faço um videozinho pra vocês, se deu certo. Se funcionou. Deixa eu ver a validade disso. Março de 2022. É. Dá tempo de usar e fazer o teste. Tá? Isso aqui custa R$43,00. Caro, né? Por ser um medicamento, vamos... Vamos ver se compensa, porque é bem carinho pela quantidade. Mas, vamos testar. Vem um sabonete em gel, da Natura, da linha Selly. O colho. Esse dá pra cheirar. No. Muito cheiroso, muito cheiroso, gente. O precinho dele é esse aqui. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu esqueci agora. Mas, é bom demais. Gostei. A Natura é muito bom, né? Eu gosto das coisas da Natura. Eu gosto dos produtos. Leio esse hidratante da Hipo Organic. Que... Ele é... Ervas Funcionais. Açaí, mas açafrão. Sem perfume. Vamos ver a qualidade. Eu não costumo comprar hidratante sem perfume, não. Mas, vamos ver a qualidade do... Da hidratação. Porque, de repente... Tem produtos que são sem perfume, mas hidratam tanto, que vale a pena a gente caprichar no perfume mesmo, né? E usar um hidratante sem perfume. Vamos testar. Ficou bom? O preço dele tá aqui na tela pra vocês. Veio, gente, um batom da Eudora. Eudora Glam. Ó. Ui, não cai não. Peraí. Ai, gente. Eu não ando até um minuto de paz pra gravar vídeo aqui, cara. Socorro. Olha que embalagem bonita, gente. Velvete mate. Batom retrátil ruiz. Vamos ver. Isso aqui vai me ser útil pra fazer os contornos. Lembra que eu falei que eu tenho um problema com fazer contorno na boca? Muito provavelmente esse aqui vai ser mais fácil. Deixa eu dar uma testadinha aqui pra ver. Ai, acho que eu não vou conseguir. Ah, não. Ah, não. Eu posso usar ele como contorno dos outros batons. Mas a pessoa tenta fazer isso na câmera do celular. É muito doida, né? Gostei. O que vocês acharam? Gostei, inclusive, da cor. Gostei. E vou usar ele como contorno dos outros batons também. Ah, o preço dele é R$24,90. Os batons de Eudora costumam ser bons. Eu não que usei, não. Mas já ouvi falar muita coisa boa. Vamos aproveitar já que a gente recebeu, né? E o meu último produto, dessa vez, vieram três produtos na minha caixa. E essa máscara detox pra pele de argila verde e carvão vegetal. Ela é assim, ó. Eu tava dando pra comprar uma argila pra mim. Pra eu testar. Mas eu já ganhei agora, então não preciso comprar mais. Essa aqui custa R$33,60, esse pacotinho aqui. Então deve ser bom, né, gente? Deve ser muito bom. Aqui tá falando. Junta dois importantes produtos para a desintoxicação da pele e equilíbrio do oleosidade. Então. A gente vai fazer uma pastinha depois com isso aqui. Uma pastinha de argila vai virar. E a gente vai testar. Mas aí eu faço um vídeozinho separado pra vocês. Ah, gente. Eu sempre faço teste de produtos no meu Instagram. Sigam aqui, ó. Gizelabelo Underline. Pra vocês estarem por dentro das... Dos testezinhos aí. Dos reviews. Porque, assim, quando um review vale a pena fazer um vídeo pro YouTube, eu faço. Mas nem sempre vale a pena. Às vezes é um negócio tão rápido de fazer, então só uma dica mesmo. Então eu faço lá pelo Instagram. Tá? E esse aqui, eu já falei o preço, né? R$23,60. E é isso. A minha caixinha. Gente, o total deu esse aqui. R$255. R$25,00. E... O que vocês acharam? Eu acho que vai... Que vai valer a pena. Assim, eu vou usar os produtos. Porque, assim, são produtos caros, né? Tipo, esse negócio de unha. Ele é caro. Pra mim não serve. Se realmente curar a unha do meu pai, vai valer a pena pra mim. Esse produto aqui é caro. Mas se ficar bom pro meu cabelo, vai valer a pena. Então, assim... E a argila também. Como eu tava doida pra comprar uma argila, pra fazer uma hidratação aí na pele, eu vou fazer o teste. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like. Deixar seu comentário também. E assista os outros vídeos pra vocês ficarem por dentro de todas as testes que eu já fiz aqui. Tá bom? E me sigam nas outras redes também. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tá bom? Então, o cupom de desconto da Glambox também eu vou deixar o link aqui embaixo. E o cupom tá esse aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. Muito obrigada pela sua participação. Fique com Deus. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.